Isso, vambora! A Letícia pegou o espírito já da coisa. Bom, agora vou ligar para a gente que goste de dizer elas que já estão indo. Isso, ela vai bater perna, né? Claro, querida irmã. Tanto que aproveitar a vida quando podemos. Ainda mais quando temos dinheiro, só você. Estou para trás da voz ainda, tá? Pois é. Só vai na parcela de um telefone, que a avô já jogou para trás de novo a voz. Você acha que eu nunca vou fazer nada? Relaxa, relaxa. Tá? Procura fazer... Já você quer fazer isso aí? Até no telefone e fala na... Por exemplo, quando ela vai sentar no sofá... Pega o telefone e fala isso aí antes dela entrar até aqui, no procênio. Aí depois, na parte de dia, você volta e fala com ela daí. Ou pode sentar, entendeu? Ou senta aqui, você que sabe, tá bom? É que eu também... Porque assim, o que está complicando ela... Quando ela está te buscando, né? É melhor ficar aqui, certo? Pode ser. Ou aqui, entendeu? Aqui, tem a vontade. Pode ser também. Entendeu? Porque ela está buscando você. Então a voz dela está indo para trás de você. Ela está querendo te alcançar. Entendeu? Aí eles se esquecem do público. Tá bom? Não, é só vetores de mim e texos, né? Vetores que... Pode ir. Depois parte. Bom. Agora eu vou ligar para minhas recursos e dizer a elas que já estão em casa. E já vai fazer perna, né? Quase, querida irmã. Temos que aproveitar a vida em casa também. Ainda mais que nós ficamos rindo e temos muito dinheiro. Por quê? Nós vamos fazer isso. Então, não é que a gente vai sair de barata, não, 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 não. Não sei, não. Eu estou feito de choque, roupas, carros. Não, não. Agora eu vou fazer uma opção. Não, não. Obrigado. 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 Não poderia esperar até amanhã. Essa é a Juracema e Janete. Elas estão muito precisando de grana e altificada. Porque chegaram hoje aqui em São Paulo sem um custão no bolso. E elas não têm ninguém que mora aqui. Espera aí. Por acaso aqui virou uma abriga ou uma casa de caridade para quem quer, não estou sabendo? Patrícia. Oh, gente. Por que a senhora está deixando assim como... A senhora, você acha melhor que a gente vem para casa? É? Um bonequinho de voodoo. Olha para você e olha para mim. Eu não estou achando que sou muito melhor que você, não. Eu estou afirmando. Mas olhe só isso. Olhe só isso. Oh, chefe. A fulaninha aí está se achando uma carinha da carne seca, é? Gente, por favor. Vamos nos comportar que nem sensibilizados? Vamos nos arrumar. Por favor. Julatema, Janete e Mcc. Obrigada. Obrigada. Patrícia. Valentina, Essa casa também é minha. Quantas pessoas também é minha? Porque são também recebidas, então eu recebo uma também em Deus. Obrigada. Obrigada. Aí você consegue falar... E aí, Daninha? Patrícia, essa casa também é minha. Quantos seus amigos têm aqui estão me dando pra mim? Então, parte bem dos meus amigos. A... Quer saber ao lado do que eu estou com a água? Eu já estou indo. Não posso dividir um peso no ar como está, porque polui... Aí você continua lá. Eu vou botar primeiro. Vai botar atrás. Não é? Não vai. Tá? Tá bom. Estava terminando. Ou se você quiser também... Se quiser andar em cena... Vai botar aqui atrás. Vai botar aqui. Está aqui, né? Aí você pode mudar a marcação. Legal, tem uma marcação. Fica aqui. Vamos aqui. Tá bom. Marca. Tá. Pode ir? Tá. Quer saber ao lado do que eu estou com a água? Eu já estou indo. Não posso dividir o mesmo ar. Porque sabe, esse polui o meu. De Destiny... Fui. Vai lá. Mas, como que pode uma coisa dessa? Me chamar de bonequinha de vudu? Como ela pode me chamar de bonequinha de vudu? Desculpa. Quebrou a sua casa. Só bate em frente. Eu vou ser banhado aqui com você aqui. Eu vou ser banhado aqui com você aqui. Aqui, certo? Eu vou ser banhado aqui, não. Você vai me desculpe. Aí você vem pra cá. Entendeu? E o primeiro, a gente monta a colografia da cena aqui. Aqui, ó. Caiu lá. A vitória é aqui. Aí ele é aqui. Tá? Que é a colografia da cena. Tá? Tem que se perguntar que é todo colografado. É que você, né? Toda hora a colografia... Então, todos os personagens que estão em cena... Certinho. Isso é sujeito. Mas nunca surge pra cena. Tá? 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 Desculpa, moça. Entendeu? Desculpa, moça. Desculpa, moça. Mas eu não vou fazer. Não. Ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vai, desculpa. Ó. Isso aqui, ó. Desculpa, moça. Desculpa. Se você tá quando lá? Desculpa. Tá. Mas nós estamos no dia o declarador de indignação. Entendeu? Desculpa. 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 Isso, Alex. Decreto. Vixe, eu gosto de leitar um tapa na pulsa. Olha, vai colocar no lugar dela. Gente, relax. Essa aí nasceu pelo avesso. Ela é totalmente diferente da Fernanda, que é esse doce de pessoa. É verdade. Como você tem duas fotos que ele manda? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente não toca, tá? Não, não. Calma, não esqueça de subir. Porque a torre é o mesmo jeito que vocês atuaram. Tá? Vamos lá. Olha, e... Sim. São tão diferentes uma da outra. Uma parece de limão e a outra laranja. Uma parece de laranja e a outra irmão. Então, azeite é o que? Vixe Maria, minha filha do fã. Obrigada, gente. Sabe como é, né? Família, a gente deu esporte. Patrícia, sempre foi muito tempo de levantar. Nos faz difícil. É... Dá um grupo pra ela e me manda muito. Aí é tanto mesmo. Mas vamos falar do que interessa. Você ainda dá pressão de gente pra trabalhar aqui? Sim. Então, eu vou todo o que tem. Vixe, olha... Nossa maninha aqui dentro. Que resumo que a virgem atenta em algum lugar. É... É... Aspato. É aqui. Nossa, meu Deus. Por lá pro céu mesmo. Por lá pro céu agora. Vamos lá, gente. Desculpa. Vamos lá. Ô, gente. Acho que é o nosso dia de sorte. E aí, maninha? Então, acabou de achar. Que tal se você as contratasse? Mas, assim, você sabe fazer o quê? Sabe fazer serviço de casa? Não tem mais. Não pode aí, tá? Pode falar, pode falar e falar. Não. Tá? Então, pare e fala. Para terminar. Tá? Estou bom de novo, tá? Vamos fazer o seguinte. É... Tá com a gente, né?